É isso mesmo, gente. O casal que nós tanto amamos já chegou a terminar. E não estou falando de modo e magia, não. Eles se separaram de verdade, na vida real, e chegaram a ficar seis anos separados. Olá, eu sou a Hailey. E eu sou a Aisha. Pois é, gente. O nosso casal já teve seu relacionamento rompido, e não faz muito tempo, não. Tanto que, enquanto estavam separados, assistimos filmes como Fair Utopia, Magia de Alados, O Diário da Barbie, Fair Utopia Mermaid, Doze Princesas Bailarinas, Magia do Arco-Íris, Princesa da Ilha, Butterfly, Castelo de Diamante, Canção de Natal, Polegarzinha e As Três Mosqueteiras. Todos esses filmes foram lançados enquanto Ken e a Barbie estavam separados. Mas afinal, quando que isso aconteceu? E por que eles se separaram? E afinal, eles voltaram? Bem, como já dissemos no vídeo em que respondemos algumas perguntas de vocês, como o porquê de a Hailey ter mudado o nome para Chelsea, se vocês não viram, o link vai aparecer aqui nos cards. A Mattel se baseia na linha de bonecas de colecionadores para fazer seus filmes, e foi na linha de bonecas que começou a treta. Mas primeiro, vamos contar a história de Ken e Barbie, e como eles viraram namorados. Segundo a linha de colecionadores, foi em seu comercial de estreia que Ken conheceu a Barbie. Este comercial aconteceu em 1961, e anunciou Ken como namorado da boneca Barbie, logo de cara. Desde esse dia, eles começaram a fabricar Barbies e Ken juntos, como casal romântico. E toda Barbie que eles lançavam, eles lançavam uma versão para o Ken. Por exemplo, se lançavam a Barbie Astronauta, eles também acabavam lançando o Ken Astronauta. O Ken e a Barbie foram muito influentes no mundo, e eram conhecidos como o casal perfeito e inseparável. E eles juntos já fizeram muitas homenagens a personagens conhecidos. Já apareceram até na versão romântica de Romeu e Julieta, e até tiveram uma versão de Crepúsculo. Falamos mais sobre isso no vídeo de curiosidades da Barbie, hashtag 2. Ken e Barbie ficaram juntos como namorados durante 43 anos. Até que... aconteceu. Era junho de 2004, dia dos namorados. E foi nesse dia que a Matheu chocou o mundo ao anunciar que Barbie e Ken estavam terminando o namoro de mais de 43 anos. Em pleno dia dos namorados, cara! E como vocês sabem, a Matheu nunca dá uma resposta concreta sobre as mudanças que faz na vida da Barbie. O vice-presidente de marketing da Matheu na época, meio que deu uma zoada no assunto. Ele disse que o motivo da separação foi a relutância de Ken e se casar. Ele também disse que sente que é a tempo dos dois se divertirem sozinhos, e que como outros casais célebres de Hollywood, seu relacionamento chegou ao fim. E aparentemente, a história acabou por aí. Mas a gente não se deu por vencida, não. E fomos atrás de mais informações. E com mais algumas pesquisas, descobrimos que a treta é ainda maior. O pessoal acha que o motivo da separação foi por causa de um boneco chamado Blaine. Mas quem é o Blaine? Como já dissemos, a Barbie tem mais de 70 amigos e familiares. E o Blaine era um desses amigos. Amigos! Amigos! Você me amava! Mas vamos falar mais sobre a história dele. O Blaine apareceu pela primeira vez em uma coleção de bonecas da Skipper. E ele era um amigo dela. Amigos! Amigos! Nessa época, ele era músico e tocava violão. Ele era o DJ de rádio da International High School. Que era tipo uma linha de bonecas da Skipper na escola. Mas com o tempo, eles descontinuaram a coleção Generation Girl. Mas a Mattel não desistiu do Blaine. Eles remodelaram o boneco, deixando seu aspecto mais adulto e não adolescente. A irmã de Blaine, Summer, sim! A Summer de Dreamhouse é a irmã do Blaine. Bom, foi a Summer que apresentou o Blaine à Barbie. E depois disso, lançaram uma Barbie nova, em uma espécie de tema praia. A Barbie Carly Girl era diferente. Esta Barbie é mais bronzeada e estava com roupas mais provocantes do que de costume. Mas não foi isso que chamou a atenção do público. A atenção toda foi para o parceiro da Barbie, Blaine, que foi anunciado como atual namorado da Barbie. O Ken e a Barbie tinham acabado de se separar. E já fizeram um boneco novo para ficar no lugar do Ken. Os bonecos Blaine ficaram populares muito fácil. Conseguiu até um lugar no site oficial da Barbie. E o site dele foi tão pesquisado que superou o do Ken com facilidade. O Blaine foi o amor da vida da Barbie durante dois anos. Nesse tempo, nenhum boneco Ken foi produzido. Ao invés disso, só lançaram bonecos do Blaine. Mas alguns colecionadores sentiram falta do Ken na coleção Handsome Groom. Que eram bonecos lançados, mas sem o nome do Ken na caixa. Mas eles eram Ken. Muitas pessoas gostavam do Ken. Mas a geração mais jovem aclamava demais o Blaine. Dizendo que Ken estava muito ultrapassado. E que Blaine era a melhor. Houve até uma espécie de comercial mostrando a Barbie escolhendo entre Blaine e o Ken. Acontece que um colecionador fã de Ken ao assistir ficou muito abalado. Dizendo que quem gostava do boneco Ken para nunca assistir ao comercial. Pois praticamente eles esculacharam ele. E Barbie humilha demais o Ken. Se vocês odiaram a Disney no vídeo que falamos do filme cancelado da Barbie. Nesse vocês vão amar ela. Acontece que a Disney Pixar queria fazer um filme baseado em todos os brinquedos que essas pessoas nos anos 90 tiveram na infância. Esse filme era Toy Story. Mas como falar sobre brinquedos da infância e não aparecer a Barbie? Então a Disney pediu permissão para Mattel que a aceitou. Mas a Disney não queria que Blaine aparecesse. Eles queriam que Ken fosse o parceiro. Já que Ken e Barbie ficaram juntos por 43 anos. Enquanto a Barbie e o Blaine eram um casal atual. E que não fez a infância das pessoas. Já que ele ficou apenas por 2 anos. E depois disso e do sucesso que Toy Story e a franquia fez. A Mattel tomou uma atitude. No ano de 2010. Ken apareceu completamente remodelado. E voltou a vida da Barbie com um novo look. Assim sendo muito elogiado pelo público. Fizeram até um filme baseado nessa separação. Não se recorda? Bem, Barbie Moda e Magia mostrou um pouco desse drama. Mas fizeram completamente o contrário do que realmente aconteceu. No filme, Raquel trama a separação dos dois. Mas tudo não passou de um grande mal entendido. Deixando Barbie como a vítima de tudo. Mas na verdade, Ken foi a principal vítima. E o segredo das fadas também é mencionado como uma separação entre Barbie e Ken. Já que Graciela queria se casar com ele. Mas ficamos muito felizes que tudo se resolveu. E Ken e Barbie voltaram a ficar juntos. Acontece que a verdade de tudo. É que as bonecas da Barbie não estavam sendo tão vendidas nos últimos anos. E o interesse em Barbie também tinha despencado. Então a Mattel resolveu parar o mundo com a notícia da separação do casal. E deu certo. A venda de bonecas cresceu. E os jovens daquela geração estavam amando a treta toda. Em Dreamhouse aparece um personagem que relembra essa treta toda. O episódio mostra bem um primo de Ken. E no episódio, Barbie demonstra interesse no primo de Ken. Mas no final, Ken e Barbie é que ficam juntos. No episódio, Ken até fala que Ben o esnobava. Que era o caso de Blaine. E ainda zoam. Dizendo que os acessórios de Ben nunca foram vendidos separadamente. Que realmente era o caso de Blaine. Pois ele sempre vinha com seus acessórios. Enquanto os acessórios de Ken tinham que vir separados. Mas gente, a treta é ainda maior do que a gente achava. Porque quase todos os filmes, eles dão um pequeno spoiler. Duas coisas que... É, durante essa época. Das referências. Durante essas épocas. Porque tipo assim, a Barbie e o Ken se separaram em 2004. Que foi onde lançou a Princesa da Plebeia. E tipo, a gente vê que nos primeiros filmes. Eles tinham lançado cinco Kens morenos. Só que mais no primeiro. Depois o Steph, ele ficou loiro. O Daniel, ele era loiro. Aí depois, em A Princesa da Plebeia. O Julian também era loiro. Porque ele era o principal namorado da Barbie. Já que o Dominic seria, por assim dizer, de outra Barbie. Outra versão. Só que aí, depois disso, eles se separaram. Depois disso, eles acabaram lançando o Feuertopia. Mas se vocês notarem. Meio que no primeiro filme. A Elina tem uma espécie de paixonite com o Nalu. Que não era loiro. Ele era moreno. Que era o caso de Blaine. E depois, em Magia de Alados. É praticamente o Blaine inteiro. O Aidan. Porque, de acordo com a história. O Blaine, ele tinha hobbies. E esses hobbies incluíam. Ser DJ. Porque ele era DJ de uma escola. Ele tocava violão. Surfava. E ele patinava no gelo. Eles até mostram. Uma cena dos erros de gravação. A Barbie falando. O site dela. Meu nome é Barbie em Barbie.com É como se eles estivessem se seguindo. E quiseram dizer que o Blaine ia aparecer no site oficial da Barbie. Como a gente falou, o Blaine ganhou um lugar no site da Barbie. Tanto que ele ultrapassou o número de pesquisas relacionado ao Ken. No site da Barbie, ninguém mais pesquisava sobre o Ken. Pesquisava só sobre o Blaine. E depois disso, veio o diário da Barbie. Que foi o que praticamente, tipo, esculachou o Ken de vez. Foi um dos filmes de maior indireta. Foi. Porque, tipo, se você for ver, eles meio que remodelaram tudo. E eles, tipo, trocaram a história. Como se o Ken, que no caso é o Todd, porque ele é loiro. Fosse o do mal da história. Porque, tipo, ele queria, na verdade, a Raquel desde o início. Então, que ele, tipo, usou a Barbie pra causar ciúme na Raquel. Pra que, tipo, eles pudessem voltar. Mas vocês lembram que no começo do vídeo, nós falamos. Que o Blaine foi criado como uma boneca numa sessão de colecionadores de escola. E o diário da Barbie veio como uma sessão de escola. E no filme mostra que a Barbie escolheu o Kevin. Que ele seria praticamente o Blaine. E o Ken, que era pra... Que mostrava que a Barbie gostava dele. E no final ela esnubou ele e não quis nem saber dele. Não, se vocês vão ver, eles queriam muito. Que, tipo, eles queriam, tipo, tirar o Ken de vez. E até fizeram ele parecer mal. Pra, tipo, ah, pra todo mundo gostar do Blaine. E a Barbie ficou de boa, sabe? Porque, tipo, ela é a boazinha da história. A vítima. Então, aí teve Fair Tupper Mermaid. Que mostra na luz que ele ia se casar com a Nori. Aí vem 12 princesas bailarinas. Que tem, no caso, o Derek. Que ele também é moreno. Magia do arco-íris vem o Lindy. Que ele também é moreno. A princesa da ilha vem o Antônio. E ele também é moreno. Butterfly vem o Príncipe Carlos. Que é moreno. Castelo de Diamante vem o Ian Jeremy. Que é moreno. Que toca um violão. Que toca um violão. Que era uma das coisas que ele... Que o Blaine gostava. Era. Teve canção de Natal. Só que o casal principal não foi. A Barbie. Polegarzinha também não teve. E tem as três mosqueteiras. Que também era moreno. Aí depois, quando aconteceu mesmo. Que eles voltaram. Aí eles fizeram um modo em magia. Pra tipo... Ah é. Como é que é? Relembrar a história. De um modo diferente do que aconteceu. Pra ninguém, tipo, ver que a Barbie foi uma vilã. E agora ela tá voltando pro Ken. Eles fizeram mais ou menos. Ah, foi tudo mal entendido. E eles... Foi tudo culpa da Raquel. É, porque depois nesse... Em modo em magia. Eles fizeram, tipo... Eles pegaram o diário da Barbie. Que era, tipo, a maior indireta. E remodelaram os personagens de lá. Porque, tipo, a Raquel voltou. O Ken voltou, entendeu? Porque, no caso, aqui no Brasil. Quase não chega essas informações. Do Brasil, ele só lança. Tipo, ah, tem aqui a boneca da Barbie. Na praia. E a gente conhece eles como Ken. No caso dos mais antigos. Se viesse um Ken de cabelo escuro. A gente ia chamar de Bob. Porque veio aqui no Brasil. O primeiro Ken se chamava Bob. E ele tinha o cabelo escuro, assim. Então, lá nos Estados Unidos. Eles estavam entendendo a treta toda. E estavam aclamando aquilo. Já que lá eles lançavam... Tipo, tudo na TV. Tudo em revista. Tipo, não tinha quem não sabia. Tava todo mundo vendo a treta. No comercial que eles quiseram demonstrar. Nos sites, na revista. Mostra que a Barbie estava querendo trocar de namorado. Por achar que Ken estava ultrapassado. Como se ele fosse um acessório pra ela. Como, tipo, a sua beleza já foi. A moda da sua beleza já foi. Já passou. Agora a moda do Blaine. Porque você é ultrapassado. E o Blaine, ele é... Moderno, ele é... Ele surfa. Ele toca. E você não faz isso. Tanto que tem uma música que a Barbie fez especial em Dreamhouse. Que no começo a Barbie fala. Que ele é mais do que um acessório pra ela. Que eles quiseram, tipo, tentar remodelar essa história ainda. Eu acho que algumas pessoas dos Estados Unidos estavam lembrando dessa treta toda. Eu acho que também porque foi Dreamhouse. Lembrou muito as bonecas. Porque foi um... Uma série boneca. Até porque Dreamhouse trouxe de volta a Summer. Foi. Que era a irmã. A Gracie trouxe também a Meade. Que a Meade, ela foi esquecida por anos. Foi. Ninguém queria tocar no assunto Meade. Porque Meade foi, tipo, um dos maiores fracassos da boneca. Foi. Porque, tipo, foi um escândalo muito grande na história da Meade. Pra quem viu o vídeo de curiosidade, tá aqui o link. E a meade. Que a Meade foi, tipo, foi um escândalo muito grande na história da Meade. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou desse vídeo, seja do Conte e também dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe. E se você quer saber sobre o próximo vídeo que vamos falar sobre... Bom, você vai saber se inscrever aqui no canal. Tchau!